Olá, o casarão aonde transcorre o estranho que nós amamos com os seus muros e o seu portão de ferro trata-se de um ambiente protegido ali aquelas mulheres encontram a proteção mas ali aquelas mulheres também são prisioneiras a Eduína, ela chega a verbalizar isso quando ela diz para o John McBurner eu quero que você me leve contigo eu quero que você me salve daqui eu quero partir contigo ela verbaliza uma sensação que também ocorre com as outras mulheres todas aquelas mulheres estão ali porque de certo modo, umas mais, outras menos foram abandonadas aquelas mulheres estavam sem famílias não tinham família ou a família sumiu morreu e estão ali há anos e elas estão loucas para ir embora dali mas ao mesmo tempo ali elas se sentem protegidas portanto, elas vivem uma ambiguidade e elas vivem também ali uma estabilidade instável há uma frágil estabilidade que será quebrada com a chegada do John McBurner o John McBurner vai chegar ali e vai quebrar aquela homeostase familiar porque havia, de certo modo, ali uma constituição familiar a Missy Martha, nós podemos dizer que era o pai a Missy Martha era rígida era protetora era cuidadosa e a Eduína era doce era mãe e os filhos, as filhas? as filhas eram as alunas portanto, havia uma dinâmica familiar que mais ou menos funcionava com uma agressividade latente uma animosidade latente entre todos ali mas que as coisas vinham mais ou menos caminhando, entre aspas de forma harmônica e essa estabilidade frágil será quebrada pela chegada do John McBurner claro homem jovem bonito sedutor ele vai quebrar aquilo ali e as mulheres vão ficar enlouquecidas por ele e ele por elas claro as mulheres não veem homens há muito tempo não entra um homem dentro da casa dela há muitos anos ele não lida com mulheres de maneira mais íntima há muito tempo há descargas de alta voltagem erótica no encontro dessas mulheres com esse homem então há ali uma altíssima voltagem principalmente porque ele vai despertar nessas mulheres algo que era muito difícil para uma mulher do século XIX lidar que é com a sua agressividade sexual que é com animosidade o John McBurner ele vai as mulheres depois que ele chega as mulheres não querem saber mais de aprender francês pintar bordar cozinhar tocar instrumentos musicais elas querem fazer sexo com ele elas querem fazer sexo então isso não está adequado para uma mulher do século XIX uma mulher do século XIX não que não fizesse sexo pode fazer sexo mas é um sexo mais clandestino não tão público assim porque é feito dentro de um ambiente extremamente extremamente restrito extremamente restrito então é ou um sexo mantido sobre as regras sociais casamento e tal ou muito clandestino muito clandestino ou regido pelas regras sociais o que não era o caso ali então o John McBurner ele bagunça aquela família ele bagunça aquelas relações e por isso que elas vão matá-lo é por isso que quebram a perna dele de novo e ele saca claramente isso esse clima erótico quando ele diz vocês me castraram quando elas amputam a perna dele então ele vai quebrar essa obiostase ele vai quebrar essa estabilidade aparente que elas viviam ali e vai despertar nelas aquilo que elas não querem que seja despertado elas querem voltar a vida anterior que elas levavam mas não vai ser mais possível e por isso que a boazinha ame irá lá colher os cogumelos venenosos vai colher os cogumelos esses cogumelos vão abrir e vão fechar a história e elas vão preparar ali um lauto jantar para ele uma ceia macabra uma 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 última comunhão mortífera toda agradável com ele ele diz que está indo embora pede desculpas pelo pelo que ele falou pelo que ele fez mas que ele estava transtornado ele era um homem que havia passado experiências ruins na guerra porque ele está na guerra já há muito tempo ele era um homem que teve a perna recém-amputada foi jogado por elas por cima no alto de uma escada lá embaixo então ele estava transtornado ele pede desculpas diz que está partindo com a eduína que vão fazer uma vida construir uma vida em um outro local mesmo assim elas ignoram isso e elas prosseguem com o plano e servem para ele o cogumelo envenenado e vão matá-lo elas vão assassiná-lo elas vão assassiná-lo porque ele não pode viver porque ele agora ele vai embora com a eduína vai curtir a vida com a eduína vivendo um bem bom com a eduína só a eduína e elas vão ficar ali presas ali naquele casarão na sua prisão e ele vai embora com ela curtir a vida numa boa não dá ele vai morrer também ele vai ter que morrer e elas matam ele servindo lá os cogumelos envenenados cogumelo que ele gostava bastante não dos envenenados claro e acabam terminando por matá-lo a versão da Sofia Coppola de 2017 ela traz a Nicole Kidman e a Christine Dustin fazendo o papel da Missy Marta e da eduína são duas atrizes muito glamurosas muito belas muito resplandecentes passa um pouco a credibilidade a versão do Don Siegel ele traz duas atrizes que não são bonitas não a Geraldine Peix faz a Missy Marta e a Elizabeth Hartman faz a eduína dá uma credibilidade maior no filme da Sofia Coppola há uma fotografia de cartão postal tudo é muito bonito as mulheres estão sempre arrumadas como quem vai para uma festa lacinhos corpetes colares anéis candelabros com velas o tempo todo aceso quadros sofisticados na parede mobília arrequintada comidas à vontade há um excesso impensável depois de quase cinco anos de guerra não dá para a gente acreditar que aquelas roupas estivessem tão arrumadinhas assim tão limpinhas mesmo que seja com o pretexto de agradar o cabo de seduzir o cabo não dá para aceitar que depois de quase cinco anos de guerra tivesse aquela fartura toda fartura de comida as roupas muito bem arrumadas cabelo muito bem arrumado elas todas requintadas parece que estão sempre prontas para irem para uma grande festa portanto isso reduz um pouco a nossa adesão à história no filme de Don Siegel essas coisas não ocorrem dessa maneira não a versão da Sofia Coppola de 2017 trata-se de uma versão bem mais light de uma versão bem comportada onde ela eliminou praticamente eliminou fatos fundamentais dados centrais do romance do Thomas Curina ela praticamente eliminou a escravidão e isso numa história feita por causa da guerra civil então ela eliminou a escravidão eliminou praticamente a guerra tirou a guerra ela é apenas extremamente secundário na trama e reduziu extremamente a alta voltagem erótica a história do Thomas Curina é uma história altamente erótica ali nós temos a pedofilia o incesto o homerotismo ela arrancou tudo isso da sua história tirou tudo isso da sua história a versão do Don Siegel de 1961 trata-se de uma versão muito mais muito mais próxima digamos assim da da realidade e obviamente não é uma versão politicamente correta a versão do Don Siegel de 1961 é uma versão que ainda continua eu diria com extremo vigor e uma versão bastante superior à versão da Sofia Coppola de 2017 de 2017 Obrigado.